Fala galera, eu sou o Danilo. Fala galera, eu sou o Danilo e hoje é dia de... pediram muito para nós trazermos isso. Difícil de achar. Meu Deus do céu. Que dificuldade. Agora deve estar mais fácil. Será que está mais fácil? Com certeza. A grande novidade do momento da sadia são os Hot Bowls. Hot Bowls? Isso aí. Que são mais uns... Pote quente. Os potes quentes da sadia. São mais uma opção de macarrão congelado. Nós já temos os Mac & Tease. Que nós já gravamos. Aquilo lá é divino. Eu pensei que isso aqui era tudo com cheddar também. Mas sabe que... Aí eu vi assim... Então esses são os macarrões congelados. Para microondas da sadia. Nós encontramos em três sabores. Que é macarrão com mini-almônides. Isso aí. O de brócolis com bacon. E o de macarrão à carbonara. Isso. Esperançoso? Um pouquinho. Sim. O Mac & Tease é bom. Pergunta que não quer calar. Será que vem muita mini-almão negazinhas? Não. Não vem. Não vem pouquinho. Isso aí. Então eles estão na faixa de R$13,00. R$10,00 a R$13,00. Nossa. Bem na coxinha ali, né? Se você for comparar com hambúrguer. Um bagulho assim, né? Isso. Esses hambúrgueres artesanais lá de 30 contas. É mais ou menos o preço de uma lasanha, né? É. Mais ou menos. Isso aí. Apesar que um contra lasanha é R$5,00, né? Contra R$5,00. Aquela que é essa massa. Então nós temos aqui os três sabores e a gente vai mostrar eles assim, congelado e voltamos com eles prontas. Isso. Perdoa, eu tenho que ir mexendo, balangando, não sei o que. GoPro está de bateria baixa. É. Alguém não cuidou bem da bateria. Manda outra GoPro, porque essas baterias são porcaria. Isso aí. Xinga a marca e pede alguma coisa. Não, pô. Essas baterias vão acilar. Eu sei que vocês atualizaram aí o mercado. Então vamos embora, né? Vamos lá. Vamos mostrar para o ponto. Oi? Começar pelo mini aqui, né? Então vamos lá. Vem para o Deca aqui, ó. Aqui, ó. Aqui está ele. Estão vendo? Ó. Podinho. Virei de cabeça para baixo mesmo. Estão vendo? Aqui, ó. Sadiazinho. Pão safado. Vou dar ele aqui, ó. Ó. Nossa senhora. Estão vendo isso aqui? Com a paradiinha, ó. Ó. Que isso, gente. Não vou abrir ele todo, porque... É. Só pode abrir um pedacinho. Voltei aqui, ó. Pede para abrir só um pedacinho. Se a gente abrir muito aqui, posso ficar cagado. Então, com plástico é isso aí. Serviram? Não tem tantas almohadas sem amostra. As almohadas desaparecem. As carnes... E eles tem quantas gramas? Não vi, ó. Esse aqui, 300. Eu acho que são todos. 300, 300. Ele parece olhando assim um pouco, né? Mas é bem pesadinho. É, bem. Se tu pegar aqui, ó. Bem pesadinho. Bem pesadinho, né? Então, vamos mostrar para os outros. Vamos lá. Carbonara. Bem. Carbonara aqui para vocês. Ó. Carbonara para quem não sabe, fala para eles. Que nem eu sei o que é. É aquele que vai gema de ovo, queijo e... Geralmente... Aqui no Brasil a gente usa bacon, né? Mas vai aquela... Exato. Acho que é esse o nome. Panceta. Panceta. Quem faz uma receita muito boa... Não é panceta, não. Não é panceta, não? Não. Mas quem faz uma receita muito boa é aquele gordinho. Esqueci o nome dele. De São Paulo. O da pizza. Que ele critica todo mundo. Que ele odeia madeira. Ah, não lembro. Ah, esqueci o nome dele, cara. É, eu sei que é da bochechinha do porco, né? Que eles fazem tipo um bacon. Não, estou falando... Ah, tá. Não, não. Mas esse cara, a receita dele é legal e parece que dá certo. É porque é o único que eu vi fazendo carbonara porque a gente... Ah, lembrei, eu já acabei. Muito bom. Caralho, não foi longe. Mas a receita, não lembra não que ele estava vendo? Ele fazendo polvo e depois macarrão. Ah, sim. Vamos lá. Aqui, ó. Brócolis de bacon. Está aqui ele. Isso, ó. Aqui, ó. Tem que guiar o Daniel para ver a câmera. Pô, a embalagem é a mesma para todos, gente. Estão... Sem muita enrolação. Ó. Veio claro, igual o de carbonara. Aqui, ó. Carbonara. Isso, ó. Está vendo? Um brócolis todo pipocado aqui dentro. Um pouquinho de carne, ó. O de carbonara ali também. Vem assim, ó. Então, esses eu estou muito esperançoso, não. Não, não. Não, não. Acho que vai dar ruim, hein. Então, eles vão demorar 4 minutos de microondas cada um. Isso. Você abre um pouquinho só. É. Pediu para abrir um pouquinho, então abre um pouquinho e... Meta no microondas. Dá para fazer outro bagulho aqui? Não. Não. Só de microondas. Então, quem não tiver microondas, tira e esquenta na panela. Não sei se dá certo. Isso aí. E... É isso. Então, já voltamos. Olha, Samurai, Samurai. Quatro minutitos. Então, galera, já voltamos, já fizemos ele lá. Deu 4 minutinhos no microondas. 4 minutos cada um, então... Você só abre só um pouquinho, tá? É. A gente abriu só um pouco e ele vai abrindo mais. Então, o ideal é deixar aberto um pouquinho, que nem manda embalagem para não fazer a pele. Vamos na frente para poder fazer o steak, né? Então, vamos fazer o steakzão. Então, vamos começar já. É melhor o steakzão. É, eu não sei. Então, vamos lá. Então, vamos para o steakzão. Vem, cara. Eu vou falar do steakzão. Então, vai logo. Vamos para o steakzão. Aqui, ó. Derrota mais ele, ó. Espera aí. Fez errado o steakzão. É muito burro. É muito burro. É muito burro. É muito burro. Ah, eu não vi que você tinha feito a mão do steakzão. É outro burro. Ele não sabe o steakzão. Ele está comendo burro. Ele está comendo burro. Vem, vai para cá. Sim. Isso aí. Aqui está ele. Ele ficou assim, ó. O ideal é você parar na metade do tempo para dar uma mexida, né. Olha, vem bastante carninha. Que cheiroso, tá? Carninha. Vamos lá. Então, vamos embora. Então, dá-lhe, dá-lhe. Eu quero provar a primeira coisa da manteiga. Carinha. Peguei aqui. Hum. Menina daquele... Eita, que derrubado todo. Tinha que pingar na mão, né? Tinha. Pode tirar a soca na minha. Sem sal. O cheiro é bom de tomate. E o gosto, tem o gosto realmente da lasanha ali dentro da lasanha. Sabe aquele... Sabe a lasanha bolognese? Hum. Até bem puxado no manjericão. Uhum. É um gosto para quem... Para quem gosta de molho de tomate mesmo. Porque ele é bem forte no molho de tomate. O macarrão, alguns ficam duros. Uhum. 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 Carninha bem pouca. Uhum. Também não vai vir aquele tulham, né, gente? Pelo amor de Deus. Cara, não é ruim, não. Uhum. Né? Mas também não é... Meu Deus. Coisa maravilhosa. Digo. Digo. Para mim. Se eu pego ali um salzinho e faço... Um salzinho por cima. Uhum. Ia ficar na moral. Porque é gostosinho. Esse não está igual o Mcn'tees que está muito molenga o macarrão. Sim. Aí está um pouco mais consistente. Cara, gostoso. Gostei. Mas eu achei bem simples. Simples, achou? Eu achei saber... Qual que não dá para fazer em casa? Tranquilo. Sabe aquele melho da quinoa? Não com molho gostoso, cremosinho assim. Todo mundo sabe fazer um molho de tomate decente. Sabe aquele quinoa que a gente provou o miojo? Uhum. De... Quinoa miojo. Tomate. É aquele que a gente comeu de pote antigão. Ah, eu sei. Lembra? Então, o molho está aparecendo bastante. E também o molho de lasanha, aquele molho vermelho tradicional gostoso. Está gostoso por causa do manjericão. Sim. Muito. Falta realmente um pouco de sal. O macarrão fica meio durinho alguns. Uhum. Eu falo, não é um durinho de tal deles. É um durinho como se alguns deles não cozinhassem. Eu acho que tipo, vamos supor, o micro-ondas ele dá uma secada. É. Pode ser. Né? Em algum deles, aquela ponta que fica sem molho ali, o micro-ondas vai dar uma secada ali. Isso aí. Cara, gostei. Só faltou sal. Para mim. Para gente que não pode sal. Olha a embalagem aí, porque tem sal. Mas eu botaria mais sal. E como eu disse, vai fazer... Não, mas não tem como mexer. Pega, levanta um pouquinho ali. Cuidado para não se queimar. Mexe assim. Isso. É um bom produto para te salvar quando não tiver nada para comer isso. É. Mas assim, se você, no mercado, eu preciso comer esse macarrão, eu não vou nem comprar ali assim. Não, não, não. Prefiro fazer em casa. É. Eu acho bem melhor. Se souber fazer o molho gostoso e faz assim, ela já faz. Isso. Então você está na rua, no lugar que tem o micro-ondas, alguma coisa. Exatamente. Se você quer comer uma comida... Foi para o trabalho, que esse ele fazia quentinha. É, pode ser. Leva uns cinco desses aí, olha. Resolve rapidinho. Então vamos para o próximo, olha. Ele está enrolando muito. Vamos lá. Esse agora é o... Carbonara? Outro cake com brocos. Carbonara. Vamos ver para o carbonara aqui. Carbonara é brabo, tá? Aqui, olha. Olha. Aqui está ele. E a mão está suja. Ele é injusto. Aqui, olha. Não dá para ver. Aí eu faço o quê? Piu. Abre ele aqui, olha. Olha. O carbonara é um pouquinho mais seco. Carbonara. Aqui, olha. Estão vendo? Olha. Vai secão. Eu vou te falar que ele é bem cheiroso. É, ele é bem cheirosão. E ele é quase um carbonara assim, pelo que eu estou vendo que ele aparece. Porque carbonara é o que você faz e dá um pouquinho errado. Não fica aquele molho cremoso. Ele fica meio... Granulado. Granulado. Granulado, né? Mas ele é bem cheiroso. Andara aqui. A quantidade de bacon está legal. O cheiro é gostoso. O cheiro de bacon está aquele cheiro de bacon top. Hum. Só a aparência que está... Mas o molho ele está bem normalzinho. Hum. Gostoso. Caraca, muito bom, gente. Hum. Tudo bem que adiciona o sal que não tem, né? Mas eu ainda botaria mais sal. Sério? Para mim está bom. E o molho ele não granulou. Só parece que está granulado. Mas ele também... Ele está com aparência de granulado. Mas ele está bemzinho. Hum. Hum. Cara... Eu não sei fazer. E vejo o que o pessoal fazendo. É difícil. Eu acho. Eu acho. E é bem profícia da B.O. Da R.U.I. Prefiro comprar. Se não der vontade... Achei gostosinho também. Bota um salzinho. Compre mais um bacon ali para fazer uma graça. É. Eu vou te falar. Eu prefiro fazer. Mas... Como eu disse para te salvar. Mas é porque você sabe o que fazer, né? Eu sei que o meu bigode está aqui. Minha bigode come primeiro que eu. É. O bigode é bravo. Mas como eu falei. Ele é bom. É gostoso. Não é ruim, não. Esse aí o macau eu acho que está melhor do que o outro. Sim. Exatamente. Cara, mas... Meu Deus do céu. Isso aqui eu como fácil. Cara, eu me amarro nessas comidas de microondas. Já percebeu, né? Hamburro de microondas. Esse bagulho de microondas. Mas eu vou falar que eu ainda prefiro de todos os que a gente provou agora. O mac and cheese eu acho mais gostoso. Nossa. É mais diferente. O mac and cheese. Todos os mac and cheese, né? É. Porque é mais difícil você fazer em casa. Sim. Porque você achar um cheddar bom. Uma coisa assim. Fazer um molho bom, uma receita boa, né? É complicado. Então... Vamos pro próximo. Vamos pro próximo. Vamos pro próximo. O mac and cheese eu gosto muito. Só que pena que ele é muito enjoativo. Sim. Mas é bom que eu come pouco. Então vamos ver pro take aqui, ó. Aqui tá ele aqui, ó. Tá ele. O arreiro aqui. O arreiro. O Daniel com esse arreiro aí. Aqui, ó. Tão vendo? O brócolis. Ele não tem um pedação de brócolis grandão. Ele é todo brócolis bem delicadinho, ó. E esse é bem molhado. Pode falar. Eu gosto desses macarrão com brócolis aí. Até aquele outro que a gente já provou desde a tarde. Hum. Geralmente com brócolis. O macarrão com brócolis é muito bom. Ficou a mistura muito boa. Eu consegui fazer ver, gente. Bonitão ali. E é isso, cara. Tá bom? Vamos deixar eu já dar uma taladada aqui, ó. Todos esses macarrão com brócolis que a gente provou era gostoso, né? Mas geralmente é com presunto, não com bacon, né? Eu vou misturar aqui porque tá com muito bacon. Hum. Esse aqui veio muito bem. Mas o bacon que ele usa não é três bacon salgados, então... Hum. Quase não dá gosto, sabe? Cara... Ele dá um gostinho mais de defumado que de sal. Uhum. Eu acho que o bacon se fosse mais presente e salgadinho seria melhor. Eu acho que encontrei o que eu mais gostei, hein? Cara, eu não sei. Eu tô nem entre ele e o cabornado. Cabornado, cabornado, sei lá que... Hum. Ele... Faltou um pouco mais de sal nesse, né? Mas eu achei ele muito gostoso. O molho dele tá bem cremoso. Ele é o que tem mais molhos em Serra Pará, né? Uhum. Né? Igual eu falei, se ele fosse presunto ou... O bacon fosse mais presente, ia ser melhor. Porque ele já deu gosto de defumado, gente. Então... É porque eu acho que também a gente faz assim pra não... Tem muita gente que não gosta de sal, né? Uhum. Mas cara, pra botar um salzinho, perfeito. Isso me salva muito, tá ligado? Aquela noite que tu não quer fazer nada. Ou senão te dar aquela preguiça. Cara, tu bota ele. Hum. Mexe um pouquinho. Esse aqui ainda botaram um pouquinho de leite ou senão nesse aqui, ó. Pra dar um cremosinho mais. Cara, muito bom. Eu achei todos eles muito bons. Uhum. O de... Carbonara ou de Brox pra mim são os melhores. Uhum. Fala aí, fala aí. Mas pra mim todos eles são bons. Então é a mesma qualidade. O molho de tomate daquele é muito bom com o manjericão. Uhum. É por causa do molho de tomate com esse sabor. Eu amo molho branco, mas esse aqui... É porque esse aqui tá com molho mais... Parecendo molho branco caseiro. Depois tu prova todos. Prova esse aqui. Esse aqui acentua mais o sabor do manjericão no tomate. É, esse aqui é o que tem o molho de tomate mais diferenciado. Nossa senhora, amigos. Que delicinha. Delicinha demais, cara. Meu Deus do céu. Muita delicinha, velho. Esse aí eu botaria um queijo ralado, perdição. Uns três, cara. Delicinha demais. Compraria de novo. Muito bom. Patria. Não precisa ir pra nós, na moral. É mais pra você ter lá pra te salvar. Se você chegou tarde, quer comer alguma coisa rápida. Uhum. Então tá muito bom. Pra não estar aprovado. Então se inscreve no canal. Ativa o sininho. Comenta aí embaixo se vocês já aprovaram ou não. Comenta aí pra nós. E diz pra gente qual comida congelada vocês mais gostam. É isso? Então fechou? Fechou. Então valeu, rapaziada. Até a próxima. Valeu, pessoal.